é né pessoal a roça não é só trabalhar não né tem os seus horários de lazer deitado na rede aqui na aranha no ventinho só esperando o tempo passar e aqui a paisagem aqui é essa aqui aqui é a serra escutando os passarinho cantar só esperando o tempo 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 e depois ia ali na roça na roça também é uma garoba olhar o meio da água é isso aí se inscreva aí no canal deixa o joinha e é nóis dá o like aí para fortalecer o canal valeu